Neste segundo momento no Unisul Profissões, estamos recebendo uma ex-aluna da Universidade, Patrícia de Farias, e também uma aluna que está no oitavo semestre de Agronomia da Unisul, Joana Betti. Olá Joana, obrigada por ter vindo ao programa e também a Patrícia. Obrigada. Gostaria que a Patrícia contasse para a gente quando você estava na universidade, o que você planejava, o que você estava almejando na sua carreira? Bem, a partir do meu quinto semestre, da quinta fase do curso, eu despertou um interesse pela pesquisa. E desde então eu segui nesse caminho, tanto que concluindo em 2009, fui fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agora estou trabalhando na Unisul, administrando aula, e também fazendo pesquisa e também fazendo doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E para você, Joana, como é que foi? O que chamou a atenção para quando você optou por agronomia? Eu já... meus pais têm uma propriedade rural, né? Trabalho com isso desde que eu me entendo por gente, desde os quatro anos eu ajudo. A gente tem gado de leite, e eu sempre ajudei a tirar leite, sempre tive contato, assim, com a produção, com o que a gente tinha, assim, eu sempre saí em estar melhorando. Então foi uma escolha para mim, dar continuidade ao que o meu pai tem, e estar sempre almejando uma coisa melhor, né? Quando você chegou, então, para as salas de aula, para as atividades, você realmente se encontrou no que você estava fazendo, tanto nas aulas teóricas, quanto nas aulas práticas? Era aquilo que você pensava? Sim, assim, é uma descoberta a cada dia, né? A gente vê o que a gente pode estar melhorando, é como eu digo, eu quero voltar para a minha propriedade e poder estar fazendo, estar aplicando essas novidades que eu estou aprendendo aqui, né? Então, eu acho que estar aqui me abre muito um leque de novas ideias, né? É isso que eu encontro nas aulas e nas atividades que são feitas, novas oportunidades. Agora, Patrícia, você também agora já passou de aluna para professora, porque agora você ministra aulas aqui na universidade. O que você ouve dos alunos no dia a dia? Qual é a principal preocupação deles? A principal preocupação é se inserir no mercado de trabalho, e para isso, nós professores incentivamos eles a descobrir novas tecnologias, serem mais críticos, pegarem o conhecimento da teoria e aplicar na prática. E isso a gente consegue fazer no curso através das nossas aulas práticas, que eles já têm essa certa vivência para estarem preparados para o mercado de trabalho. Agora, Joana, você acredita que na formação dos profissionais, que você está sendo formada aqui pela Unisul, você acredita que nessa formação, os professores, eles têm que estar em sempre constante atualização? Professores tanto com experiência prática, quanto experiência também de sala de aula? Sim, claro, porque principalmente é uma área biológica, mexe muito com biologia, então, são descobertas a todo minuto, todo momento tem coisas novas, então, é muito necessário que os professores estejam atualizados para estar repassando esse conhecimento para a gente. E o que você está planejando, então, para a sua carreira? Já que você está há um ano aí da sua formatura, você vai continuar com os trabalhos que a sua família já desenvolve? Sim, eu penso, como eu já tinha citado, em melhorar o que eu encontro na propriedade dos meus pais, que é minha também, mas também buscar algo fora, assim, para estar conciliando as duas coisas. O emprego, que eu tenho o meu salário fixo, que eu possa receber todo mês, faça chuva, faça sol, mas também manter a propriedade e buscar coisas novas, porque realmente isso é uma tradição de família, né? Que é passada já desde meu avô, meu pai, e eu também quero, como eu já disse, estar introduzindo coisas novas que eu estou aprendendo aqui. Agora, Patrícia, quando você concluiu a sua faculdade, foi o mercado de trabalho, começou a entrar em contato com outros engenheiros agrônomos também, o que o pessoal relatava, assim, era fácil as oportunidades de emprego, a valorização do profissional, como é que foi isso, assim, como é que você encarou isso? Bem, até hoje a gente convive com esse contato profissional, né, a gente percebe que o mercado, ele está aberto. Bem, o Brasil é um celeiro de agricultura, de pecuária, então emprego tem. O que falta, o que eu percebo, é os profissionais irem em busca desse objetivo. Então, muitas vezes, é necessário se deslocar da cidade onde vive, então ir em busca de outros estados, principalmente o Norte, o Nordeste, está empregando muito, né, principalmente dinheiro agrônomo. Você acredita que a maioria dos alunos, assim como a Joana, já busca, assim, que se formar um emprego pronto, uma vaga pronta no mercado de trabalho? É, e a gente, quando sai, né, quando nós saímos para o mercado, percebemos que essa vaga, ela tem que ser conquistada a cada dia. Então, tem que pegar a teoria, aliada à prática, que há um incentivo também, é estar realizando estágios durante os períodos de férias, porque eles começam a ter a vivência do profissional e podem estar contribuindo isso para o futuro deles, né. Então, a ideia é essa, estar incentivando esses estágios dentro da academia, para quando estarem inseridos no mercado de trabalho, já ser uma experiência desse mercado. Joana, a maioria dos seus colegas de classe, a maioria tem esse espírito empreendedor, assim como o seu também, de dar continuidade ao trabalho que a família desenvolve, de ter uma propriedade rural, ou a maioria está pensando, então, em ir trabalhar, prestar algum concurso, ir trabalhar em uma empresa nessa área? Conta para a gente. Assim, pelo fato de grande parte dos meus colegas não serem de origem rural, assim, morar no campo, grande parte deles se interessou por essa área da agronomia, mas não vem de famílias rurais, mesmo assim, que moram no campo. Eles estão buscando mais um emprego, uma vaga de emprego e não continuar com atividades familiares, né. Mas, eu imagino que quem, quem já é dessa, vem desse segmento, né, da família, também pode estar agregando esse valor, né, essa experiência que recebe aqui. O que você diria, Joana, você como aluno, o que você diria para as pessoas que nos acompanham nesse momento, tem vontade de cursar agronomia, o que você falaria para essas pessoas? Ai, eu acho muito legal, eu acho muito interessante esse curso. É uma oportunidade que é muito bacana para os jovens, para quem está aí, porque, principalmente, o Brasil hoje tem grandes oportunidades de estar crescendo nessa área. A gente vê a grande produção, que vem batendo recordes ano a ano, né. Então, para os jovens que estão aí, vão entrar no mercado de trabalho, a agronomia é uma oportunidade muito forte. Então, é o meu recado. E eles têm que aproveitar essa oportunidade, então. Sim. Tá certo, agradeço a gentileza de conversar conosco, a Joana e também a Patrícia. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta, então, as considerações finais do coordenador do curso de Agronomia da Unisul, Celso Albuquerque.